E aí, pessoal? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. Este é o nosso... nossa primeira gravação do ano, né? Não sei se vai ser o primeiro vídeo que vai ao ar, mas de toda maneira vai ser muito bom nós continuarmos aqui com vocês e feliz ano novo pra todo mundo aí que nos acompanha e que está assistindo este vídeo. No vídeo de hoje trazemos o unboxing, uma pequena resenha, um pequeno comentário de miniaturas. Recebemos essa caixinha com miniaturas da empresa Miniaturas 3D. Na descrição desse vídeo tem os links, redes sociais e tudo mais pra você ir lá no site deles e tudo. Dá uma olhada e quem sabe comprar alguma coisa caso você goste, beleza? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui essa caixa e ver o que tem aqui dentro. Beleza. Vamos ver primeiro aqui as miniaturas de heróis. Ah, sim. As miniaturas vêm sem pintura, certo? E desmontadas sem a base. Você precisa pintar naturalmente e colar. Às vezes você pode usar essa base ou então colocar uma outra base diferente. Deixa eu dar até um ampliado aqui no zoom. Cara, ó, eu vou lhe ser sincero. Eu sempre tive um certo preconceito com miniaturas feitas a partir de impressora 3D. Mas pelo que eu estou vendo aqui, pelo menos essa aqui, ó. Ela tem muito detalhe, certo? Ela é extremamente detalhada e muito bonita. Muito bonita mesmo. E ela é durona, assim, ó. Ela tem uma flexibilidade. Ela não entortou, não entorta aqui, né? A gente fez uns unboxings anteriormente de outras miniaturas. E a gente viu que... Ela já entorta. Não. Essa miniatura aqui, ela é feita de resina. É uma resina semiflexível. Pelo que nos foi explicado, As resinas de impressora 3D, normalmente, Elas têm uma propriedade meio vítreas, né? Então, se ela cai no chão, ela acaba quebrando. Essa aqui, não. Essa resina aqui, ela tem uma propriedade mais plástica. Então, ela tem mais resistência. Obviamente, você não vai arremessar ela na cabeça do coleguinho, Nem, propositalmente, derrubar de uma posição elevada. Mas uma queda acidental, ela resistiria. Bem, opa, é derrubando. Mas, ó, eu achei bonito. Essa aqui é muito bonita, ó. E, ó, essa aqui. Cara, é muito bonito. Muito bem feito. Muito cheio de detalhes. Essa aqui, pintado, fica o que há. Pra eu botar mais uma luzinha aqui em cima, Eu acho linda. Tá linda, cara. Tá linda mesmo. Eu vou só encher aqui, ó. Ela é bem... Ela é uma liada, assim. Obviamente, você não vai entortar e tal, Como um boneco de plástico, coisa do tipo. Ela tem um limite de torção dela. E que, obviamente, se passar desse limite, ela vai quebrar. Mas não é uma peça frágil que qualquer coisinha ela vai quebrar, não. Entendeu? É muito bonito. E como eu falei, eu tinha um certo preconceito com miniaturas 3D. Mas... Por quê? Porque, normalmente, eu via um modelo maravilhoso, lindo. O artista que fez o modelo fazendo um negócio incrível. Mas, na hora da impressão... Deixa eu ver aqui, né? Acho que ficou melhor. Na hora da impressão, saiu uma vela derretida. Então, essas aqui, elas têm muito detalhe. Certo? Eu acho que elas são mais detalhadas que as miniaturas que a gente já mostrou aqui. As são feitas em... Essa aqui tem uma peçazinha, ó. Tem uma mãozinha. Você pode, ó. Aqui, ó. Colar aqui a mãozinha. Não tá quebrada, não. Você pode colar a posiçãozinha dela. Fica legal. São muito detalhadas. Mais detalhes que outras miniaturas que a gente já mostrou aqui. O rosto dela. Você vê o detalhe do rosto. Se você for um pintor de miniatura habilidoso, isso aqui você faz uma obra de arte com ela. Muito bonitas. Muito, muito bonitas aqui. Eu acho que é essa aí, ó. Ah, aquela que eu mostrei, ó. Dá pra você colocar um... Vou usar aqui, ó. Uma espada. Ou um machado. Isso aí não ficou legal também, ó. Um set de heróis muito bacana. Você pode usar aqui a base que vem com ela. Ou pode usar a sua base que você preferir. Os heróis estão lindos. Lindos mesmo, assim. Achei fantástico. Vamos ver aqui as outras coisas. Vou faixar aqui pra cá. Olha, cara. Eu gostei, ó. Tipo... Uma assombração, sei lá. Será? Elemental. Aqui já vem com uma basezinha. Eita, cara. Isso aqui tá, ó. Tudo que há. Olha aqui. Que legal. Isso aqui com a pintura fica incrível. E, ó. E essa aqui é pesada, cara. É pesadão, né? Não é miniaturazinha. Qualquer coisa não. Ele é pesado. Fecha aqui. Tá abrindo, ó. E já é uma corzinha diferente. Vamos lá. Tá bem detalhado. Bonita. Um mímico. Aqui, ó. Uma caixinha de presente, ó. Aí ele vira. Aqui é um mímico. Muito legal. Muito legal mesmo. Muito bacana. Gostei mesmo. Essa aqui, ó. Principalmente essa. Essa miniatura aqui na morte. Tá linda. Tá linda mesmo. Aqui com a pintura fica incrível. Aí você fala, pô. Isso é aquela lá que veio com a mão separada. Como é que eu faço pra colar? Você usa uma... Uma... Cola simples. Aquelas... Aquelas... Superbonder, né? Cola desse tipo aí. Você cola uma gotinha. Cola primeira. Não tem grandes dificuldades. Caramba. Ó, por aí. Eu sei que eu joga curso afustado. Que um estadizão aqui pra você usar. Muito bacana. Isso aqui. Ó, cara. Que assombração. Bacana também. Ficou ótimo. Vou fazer umas fotozinhas aqui pra... Talvez não ficar muito... Muito nítido. Ó. Quem gosta de Diablo 3 aqui, ó. Bárbaros é um lado diabo. Você pode usar na sua mesa. Cara, me surpreendeu muito positivamente. Muito positivamente. O ladinho também. Me surpreendeu muito positivamente. Eu não achava que fossem miniaturas tão detalhadas, tão bonitas, tão bem feitas. Contra essas daqui. Como eu falei, todas as miniaturas 3D que eu tinha visto antes, elas eram... Não posso dizer. Eram muito... Muito simplórias. Sem detalhes e tudo mais. E eu vou comparar com outras miniaturas também que eu tenho aqui. Certo? Mas... Muito bonito. Algo que eu vou falar, que é interessante também, eu vou botar as fotos enquanto eu estiver falando e as comparações, é que elas são acessíveis também. Não são tão caras. Os preços vocês vão ver conferindo o site, obviamente, mas são peças muito acessíveis. Fora que dá pra você desenhar, pintar elas tudo de uma boa e tudo de uma robinha interessante também, os senhores gostam muito de fazer pinturas. E, cara, me surpreendeu positivamente. Eu acho que compensa por demais você comprar aqui com a miniatura 3D, porque os trabalhos deles são incríveis, viu? Os modelos e a impressão. Muito bem feita. Muito bem feita mesmo. Excelente. Vamos comparar com outras peças aqui? Rapidinho. Pronto, voltamos aqui com a comparação entre as peças, entre as miniaturas. Essa aqui, ó, é uma miniatura de board game. Se não me falo na memória, é do Zombicide Black Plague, né? Tem vídeo no canal Iceman. Essa aqui, miniatura da Kymeron, também temos vídeo no canal. Essa aqui é a miniatura D&D, miniaturas, com relação antiga também. Essa aqui é a miniatura Magic Knight, também antiga. E essa aqui é da miniatura 3D. Você vê que elas mantêm basicamente o mesmo, a mesma proporção, né? A miniatura da miniatura 3D era um pouco encorpada, assim, mais robusta, né? O modelo dela, assim. Notei que algumas elas são um pouquinho maiores, na escala um pouquinho maior, né? Quando você coloca na base. Mas, no geral, elas não distoram tanto se você for usar com outras miniaturas, certo? É um problema que se você for misturar miniaturas diferentes, você vai ter. Isso aí é... Não tem muito o que você fazer, não. Embora que elas sigam a escala de 28mm também, certo? Bom, aqui é outra proporção entre monstros, certo? Aqui, essa do canto, aqui, é uma miniatura Magic Knight. Aqui, miniatura D&D, miniatura Kymeron. Essa aqui, miniaturas 3D. E aqui, um gigante da miniatura D&D também. Assim, como eu falei, elas guardam os monstros aí já, o tamanho já diferenciado, né? Tem um que seja semelhante. Esse aqui, por exemplo, ele tem uma proporção entre si. Mas, como eu falei, esse aqui é o menorzinho. Eles... Quando você mistura miniaturas de coleções de tipos diferentes, é realmente... Que podem ter essa diferença entre si. Mas, assim, não há diferença que estrague o seu jogo. Mas, como eu já falei em vídeos anteriores, miniaturas não são uma representação real das coisas. São... É uma representação figurativa, né? São marcadores. Então, se você usar uma tampa de garrafa ou uma estátua artística, outra realista, ou um holograma, a tampa vai fazer na sua mesa de jogo. Por isso que ela represente aquilo que você queira que ela represente em termos de tamanho e dimensão, né? E o resto fica na imaginação do mestre dos jogadores. Aqui é algumas das que eu consegui botar em pé, sem a base, certo? E, basicamente, um resumo da ópera. É que eu gostei. São miniaturas 3D de ótima, excelente qualidade. Eu recomendo bastante. Porque elas são bonitas, né? Preço acessível. São mais resistentes que as... Como eu expliquei, as outras miniaturas, normalmente, que são peças em 3D, impressoras de 3D, né? O preço é bem legal. Assim, extremamente recomendável, certo? Assim que a gente tiver acesso a mais miniaturas, e quando essas miniaturas forem pra pintura, vocês vão ver também, né? Esses vídeos a gente vai publicar aí pra vocês. Eu vou botar fotos delas no Instagram, certo? Nosso Instagram vai ter um monte de fotos delas, pra que vocês possam ver lá e tudo. Nossas redes sociais estão passando aqui embaixo, pra você nos seguir lá no nosso Instagram. Vai estar várias fotos, a gente vai colocar, vai postando as fotos aí, e outras informações a respeito das miniaturas. O Sanói, com certeza, logo, logo vai falar também a respeito delas, beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Mais uma vez, se você não é assinante aqui no canal, assina o canal. Se você gostou do vídeo, dá aquela curtida, e nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.